Estamos de volta aqui com o Elevaldo Barbosa para falar de eleições 2016. Eleições 2016, oferecimento Noroeste. As lojas que vendem moda. Carvalho Supermercado tem sempre um bem pertinho de você. Fênix Móveis, soluções para quem decide. Elevaldo, você falou que existe nas eleições também uma espécie de grupo da morte, o coligação da morte. Que coligação é essa, Elevaldo? Pois é, isso acontece muito quando você faz uma coligação com muitos candidatos competitivos. Numa eleição proporcional, a concorrência é mais dentro do partido da coligação do que entre coligações, Relson. E em Teresina há um caso emblemático dessa realidade. Nas coligações que dão apoio ao prefeito Firmino Filho, a reeleição do prefeito Firmino Filho, tem uma que é complicada. Reúne PSL, PSB e Solidariedade. Aí aparecem sete candidatos extremamente competitivos. São eles, no PSL, quatro, Renato Berger, que já foi vereador até um dia desse, tem uma grande densidade eleitoral. E três vereadores no exercício do mandato. Luiz André, Teresinha Medeiros e Ricardo Bandeira. No PSB, Coronel Edivaldo Marques, no exercício do mandato, já no segundo mandato. E o vice-prefeito de Teresina, Rona Elustosa, que se filiou recentemente ao PSB. E no Solidariedade, Major Paulo Roberto, que foi bastante temido naquela parte de articulação, para saber para quem se distribuiriam os partidos. Aí são sete candidatos competitivos. Nos cálculos, e olha, cálculos otimistas. Você sabe que cálculo de política é cálculo otimista. O político não faz cálculo por baixo, não. Eles acham que elegeram quatro, o rato dos vereadores. Ou seja, sete fortes, mas só quatro, Renato. Só quatro, Renato. Então ficaram três de fora, três fortes candidatos. Então vamos aguardar aí como vai ser. Nessa colegação de morte haverá muito trabalho. Tem trabalho, é, tem trabalho. Mas é isso mesmo. Agora, essa fase da campanha, majoritariamente, é uma etapa de preparação dos candidatos, no sentido de buscar os primeiros passos a partir do dia 16, que é o início para valer da campanha eleitoral em Teresina. Está certo, Elivaldo Barbosa. Em Teresina e em todos os municípios. E falando em trabalho, amanhã é dia de Piauí que trabalha? Exatamente. E o Piauí que trabalha traz destaques produtivos aqui na região de Teresina. Um assentamento que consegue viabilizar em 15 hectares um campo agrícola que garante emprego e renda para os assentados. O feijão calpia é cultivado em larga escala nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O feijão calpia é plantado de Norte a Sul do nosso estado. É plantado também na região Nordeste, toda a região Nordeste, Centro-Oeste, Norte. Tem avançado em relação à sua área. O assentamento Marinópolis saiu na frente e hoje é destaque na produção em Alto Longar. Trinta famílias se uniram numa associação e decidiram investir num campo agrícola com área de 15 hectares irrigados. A melancia é o carro-chefe do projeto. A importância é muito boa. A família, se a gente plantar um produto, a gente ver o futuro da nossa família. E também colhendo, como você está vendo aqui, nós estamos vendo aqui colhendo a melancia aqui do Marnop. Para nós que somos agricultores, é uma alegria muito boa. Piauí que trabalha, sábado e domingo. Sete horas no sábado, reprise às seis da manhã do domingo. Bom final de semana, Elivaldo. Para você também e que sejamos sortudos aí no sábado lá na Arena Pernambuco. Seremos, ganharemos lá e assumiremos essa liderança. Elivaldo, um grande abraço.